e fala seus seguidores de assuntos sobrenaturais tô aqui em Belém do Pará na casa do meu espaço tem um quarto aqui para mim central de ar bacana ali a televisãozinho com computador que eu tô assistindo várias séries e passando o tempo como se fosse férias né aqui em Belém do Pará ontem tava no jogo do Remo da hora e bom tava conversando com um amigo meu pediu cara faz mais perguntas para poder responder aqui no meu canal do YouTube sobre espiritualidade espiritismo fantasma fantasma agora o que você quiser aí me perguntou assim é ele falou ele queria saber sobre a reencarnação de Chico Xavier pô Peter aí Chico Xavier pô papai esse que todo mundo fala que ele vai reencarnar o que reencarnou e tudo acontece o seguinte né que a gente tem informação é que o Chico Chico Xavier ele era Allan Kardec e quando o Allan Kardec falece em 1879 quase perto de 1900 né 30 anos depois 30 anos depois do Chico nasce como Chico Xavier então ele ficou desencarnado é 30 anos depois da morte do Allan Kardec e voltou com o Chico Xavier para terminar as obras só que agora encarnado as obras dois espíritos o livro dos espíritos uma obras dois espíritos e as obras do Chico Xavier encarnado eram psicografadas então também são obras dois espíritos pensaria de um canal para fazer isso antigamente Allan Kardec morre e volta para terminar o trabalho já em Chico Xavier e nesse período o Chico Xavier tem um o nome fala um guia um guia espiritual que é o Emmanuel que ajuda o trabalho do Chico nesse período todo né mais de 500 obras e tudo e aí esse aí o que dizem que esse cara lá o Emmanuel que é esse guia espiritual ele ele reencarnou em 2000 ele vai continuar o trabalho do Chico de falar com os espíritos através de psicografia e quem vai ser o guia dele vai ser o Chico que a previsão é que ele reencarne daqui a uns 100 anos novamente então diz que esse novo esse cara aí o Emmanuel reencarnado no interior de São Paulo que é o que conta já já está aparecendo por aí com livros psicografias mas vamos aguardar né porque essa é o que muitos seguidores do Chico falam que ele disse isso para eles a gente tá aqui aguardando já tem 24 anos até agora a gente não sabe quem é esse cara que tá no interior de São Paulo né em relação ao Chico que é a primeira pergunta né a previsão é que ele reencarne depois do que o Emmanuel agora já reencarnado e com 24 anos depois que ele desencarnar alguns anos depois que desencarnar ou talvez não preciso mais reencarnar da maneira que reencarnou a gente não sabe a previsão do Chico mas o que dizem que o Chico vai ser o guia do Emmanuel então enquanto Emmanuel tiver vivo e a previsão é que ele fica muito tempo vivo o Chico não reencarna então pode botar aí daqui mais os 80 anos por aí para a gente saber se o Chico vai reencarnar deve chegar algo do tipo pela espiritualidade ou psicografia ou por outros vídeos médios que aí é só o tempo que nos irá dizer beleza bom sobre isso aí um abraço para você Luiz Eduardo Zacarias que fez a pergunta muito obrigado e aí eu tenho outras perguntas que eu vou fazendo os vídeos aqui vou mandando para vocês beleza é isso aí até o nosso próximo vídeo seus seguidores de assuntos sobrenaturais e aí e aí